Eu tinha uma aluna que começou a estudar em 2010, época que também era a Copa do Mundo. Além de minha aluna, ela também era a minha amiga. Ela tinha se formado em fisioterapia e aí ela decidiu começar a estudar, foi bem no início do ano. E aí eu lembro muito dessa história porque na época da Copa do Mundo, a gente passava na casa dela, pegava o marido dela e ia assistir o jogo na casa de um amigo e ela ficava lá estudando. E ela estudava de segunda a sábado, oito horas por dia. E em pouco mais de um ano, ela conseguiu a aprovação dela no primeiro concurso. E essa história reflete o que a maioria dos estudantes não fazem, que é realmente ter uma rotina de estudos, se comprometer com estudos e principalmente colocar ele acima de tudo. Porque é somente assim que você consegue atingir o resultado.